Três pontos, um programa da Universidade Aberta. Três aspectos sobre um tema da atualidade serão esmiuçados por um especialista. Hoje, para nos falar do desperdício alimentar, temos como convidada a Joana Guerra Tadeu, ambientalista imperfeita, ativista pela Justiça Social e Climática, embaixadora da World Wide Fund for Nature em Portugal e cofundadora do projeto Todas Merecemos. Quantos quilos de alimentos são desperdiçados anualmente a nível mundial e individualmente por cada português? A perda e o desperdício alimentar são problemas que são globais e que são persistentes, mas não é possível sabermos exatamente a quantidade de comida desperdiçada. Cada estudo vai chegar a uma conclusão diferente. No entanto, as Nações Unidas apontam para que cerca de um terço de tudo o que é produzido seja desperdiçado. Estamos a falar de 2,5 mil milhões de toneladas de comida que vai para o lixo. Isto sejam perdas desde a colheita até à venda, seja depois o desperdício no consumo. Isto dá mais ou menos 75 quilos por pessoa no mundo, que é mais do que o peso médio de uma pessoa. Isto também é um dado que eu acho que dá a pensar esta comparação. Em Portugal são cerca de 100 quilos por cidadão, ou seja, 2 quilos de lixo por semana por pessoa. Em que medida é que o desperdício alimentar tem impacto em termos ambientais? O desperdício alimentar calcula-se que seja responsável por cerca de 8 a 10% das emissões de gases de estufa globais. Para termos uma ideia, se o desperdício alimentar fosse um país, seria o terceiro com mais emissões, só superado pela China e pelos Estados Unidos da América. Os países em que há mais emissões, em que mais se produzem, em que mais se consome. O que acontece é que o desperdício alimentar acaba em aterro, isto é comida que se vai decompor, são resíduos orgânicos que se vão decompor, libertando estes gases com efeito de estufa. Sobretudo o metano, que é um dos mais graves, é 23 vezes pior do que o dióxido de carbono, que é aquilo que normalmente nós ouvimos e usamos como medida. Além disto, contribuindo os gases para o aquecimento global, vai que também contribui para as alterações climáticas e para a intensificação daquilo que são os eventos climáticos extremos, como as inundações e as secas. Por consequência destas consequências, vamos diminuir o rendimento das culturas, vamos diminuir a qualidade dessas culturas, a qualidade nutricional, porque também vamos precisar de utilizar herbicidas e outros tóxicos muito mais intensivos para combater os problemas que vêm com as alterações climáticas e isso vai depois afetar a segurança alimentar de milhares de milhões de pessoas em todo o mundo. Que tipo de ações e de medidas institucionais podem desenvolver para travar este flagelo? Para travarmos este flagelo é urgente que haja medidas legislativas que impulsionem e às vezes obriguem a fazer as mudanças necessárias. Tudo começa na produção, portanto é preciso implementar métodos de agricultura mais eficientes e decrescentistas, e sendo que o decrescentista é uma palavra que incomoda muito as pessoas, mas é preciso produzir menos, porque a comida desperdiçada é mais do que suficiente para alimentar 4 vezes os 8,21 mil milhões de pessoas que passam fome no mundo. Portanto, essa será a primeira necessidade. Depois, é preciso também conseguir que os retalhistas tenham métodos de inovação, tenham acesso a métodos de inovação que lhes permitam gerir melhor os estoques e deixar, por exemplo, de utilizar as datas de validade que nos fazem deixar de comprar determinados produtos que estão bons para o consumo. É preciso ajudar as pessoas a mudar hábitos alimentares e também, muito importante, recuperar aquilo que é a nossa cultura gastronómica, que tem por base uma série de valores de poupança e de combate ao desperdício, que vêm depois colmatar aqui o problema na ordem do consumo, que será acerca de um texto do desperdício, vem do consumo, vem das nossas casas. No meio disto tudo, há aqui um papel de educação, obviamente, mas eu diria que a cultura é o mais importante. Nós íamos a um restaurante e as doces serem mais pequenas e nós habituarmos-nos a que as doces sejam mais pequenas. Nós habituarmos-nos a usar os alimentos por inteiro e isso ser a prática e não ser a exceção. E depois também, ao nível legislativo e ao nível das operações municipais, haver a possibilidade de fazermos compostagem. Chegámos ao final deste programa dedicado ao tema de desperdício alimentar. Não se esqueça que pode ouvir em plataformas de podcast e videocast. Três pontos, a Universidade Aberta e a atualidade. Até breve!